De Campina, diretamente para a Itália. A modelo Kaline Basilio tem 7 anos de carreira e já possui um grande destaque na moda internacional. A diversidade bateu um papo com ela e a gente mostra agora pra você. Eu sempre procurei atingir esse mercado e onde eu estou agora. Sempre soube que é muito difícil essa carreira, tem muita competição, muito modelo de todo lugar do mundo, mas assim, nada é impossível. O início da carreira de modelo para homens e mulheres não é fácil. Os jovens precisam abdicar de algumas atividades para se dedicar ao estudo de línguas, pois sabem que o local de trabalho não é fixo, podendo viajar para outros países. Eu iniciei aqui em Campina Grande com um curso de modelo profissionalizante. Comecei com alguns trabalhos, alguns desfiles, fotos e logo depois eu saí e vim para viajar para fora. Não cheguei nem para São Paulo, então a maioria dos meus trabalhos, do meu currículo está todo na Itália, está todo fora. E agora, quando eu voltar, eu estou indo para Nova York. Lá eles têm um modo muito diferente, eu tive que aprender outras línguas. Estar longe de casa pode ser difícil às vezes, mas traz aprendizado ao longo da carreira e resultados positivos. Foi difícil porque tem também investimento, tem também muita concorrência. Tive pessoas que me apoiaram. Tive minha família, que esteve sempre do meu lado e que acreditou em mim. Aqui no Brasil, tem um mercado legal em São Paulo, Rio de Janeiro, que tem muitas meninas que trabalham bastante lá. Só que são perfis também diferentes. É preciso um caráter muito forte, muita personalidade, tem muita força de vontade. Não se abater com o primeiro não que você vai levar. Se dedicar muito, ter uma boa alimentação, uma boa condição de saúde. Não pensar que modelo para ser magra tem que fechar a boca, porque não é assim. Modelo para ser magra tem que se alimentar adequadamente com a justa alimentação. Kaline tem hoje em seu currículo desfiles pela Europa, catálogos e trabalhos com grandes nomes do mundo artístico, como Jennifer Lopes e Naomi Campbell. Tem que ter investimento. É impossível chegar, fazer a modelo assim, que vai chegar um agente, eu vou te bancar em tudo e vou fazer tudo. Não. A modelo tem que investir muito na saúde, no trabalho, tem que fazer um curso profissionalizante, porque o curso é importante. Ele ao menos te dar uma base, principalmente quando você está ainda aqui no Brasil, é sempre legal e importante fazer o curso.